O governador Eduardo Leite assinou um decreto que atualiza a política de regularização fundiária no estado do Rio Grande do Sul. Com a atualização, o estado destina 101 milhões e meio para habitação e regularização fundiária. A norma dá start na segunda fase do programa A Casa é Sua, do governo do estado e contempla 23 municípios gaúchos com mais de 50 mil habitantes. O plano prevê o repasse de R$ 99 milhões para a construção de casas populares, com pagamento de 25% deste montante ainda este ano. Os imóveis serão destinados a pessoas residentes na área urbana dessas cidades e que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Com o total de recursos empregados no programa, o governo estima que sejam construídas 1.238 casas nas cidades participantes. O investimento por unidade projetado aqui é de R$ 104 mil, serão R$ 80 mil aportados pelo estado em convênio com os municípios e o restante em contrapartida municipal. Claro que, dependendo dos custos que tenham em cada um dos municípios, esse valor pode variar, mas o aporte do estado vai a R$ 80 mil. Então, garantir o direito à moradia digna, à cidade e à cidadania, convênios com os municípios, a gente aposta muito nesse caminho. A parceria com as cidades, a parceria com os prefeitos é o melhor caminho para a gente poder fazer política pública. É o prefeito que sabe onde, qual família, quais são as localidades mais urgentes, tem uma capacidade técnica instalada em nível local. Os municípios que realizarem adesão terão de investir uma contrapartida de pelo menos 30% do valor repassado pelo governo estadual para cada imóvel, o que corresponde a, no mínimo, R$ 24 mil por unidade habitacional. Terão ainda de disponibilizar os lotes providos de infraestrutura básica ou com previsão de execução de serviços eventuais complementares pelo município durante a construção dessas casas. A fiscalização ficará a cargo do Departamento Técnico da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Hoje nós estamos falando dos municípios que têm mais de 50 mil habitantes. Esse é o nosso primeiro passo. Depois nós ainda estamos aí desenvolvendo de que forma que esse programa vai se desdobrar para os municípios de menor porte. Mas a gente já organiza aqui um número de unidades habitacionais máximas para cada um dos municípios. A gente recebeu proposta de adesão ao programa dos municípios, ainda no final não passar. Selecionamos nesse momento aqueles com mais de 50 mil habitantes, representando os aglomerados urbanos maiores e que têm também o maior número de habitações em situação precária. Embora tendo mais de 50 mil habitantes, Cachoeira do Sul não se habilitou ao programa. E aí E aí